Segunda morte, esse livro é o livro da revelação de João, ele fala do futuro, já no futuro aconteceriam essas coisas e estou aqui no presente, mas o apóstolo João, ele falava dessa revelação do futuro já, do futuro depois ele falava aqui aos idólatros, sua parte será do lado que abre com fogo e choque, o que é a segunda morte aí fala da idólatria, não é alguém trocar Deus por alguma coisa aqui na terra, eu não posso trocar Jesus Cristo eu não posso trocar a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo em Deus, por nada aqui na terra, nada nada aqui na terra, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus filhos e adorá-los, não, nada aqui na terra que foi criada por Deus aqui na terra, ou por mãos humanas aqui na terra, e depois começa a adorá-lo não, o homem é a criação de Deus, eu vou adorar, não pode adorar o homem, nem a mulher é a criação de Deus não, porque é a criação de Deus, nós temos que adorar o Criador, o Criador do céu, dá até assim, esse sim é digno de honra, de glória e de louvor, como o Senhor disse, quando Ele foi para a glória todo o poder foi me dado, não sai na terra, não soubeu poder mais para ninguém todo o poder foi dado ao Senhor e Salvador Jesus Cristo então toda a nossa adoração é levada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus não soubeu nenhuma mais outra adoração aqui na terra, não, não ah, eu conheço uma pessoa que adora o objeto feito por mãos humanas não creio aqui, não é aquela coisa, é aquele objeto, lembra alguém aqui que pode interceder por mim lá no céu, onde é que está escrito isso? que aquele objeto vai interceder por você, não sei, não creio, não intercede não nada aqui na terra feito por mãos humanas pode interceder por você, não creio Jesus, Ele disse ali, esse é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vinha para nascer por Jesus Cristo nada aqui na terra pode substituir o amor de Deus, não se você quer receber o amor de Deus já no seu coração aceite Jesus Cristo e adora ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o Senhor disse a mulher samaritana os verdadeiros adoradores adorarem o Pai, o Espírito é verdade depois ele diz, ele fala do dia de mandamento, amarás a Deus de todo o teu coração não soubeu nada no meu coração para adorar nada aqui na terra, de todo o meu coração amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração queridos não é simplesmente uma parte do meu coração eu vou adorar alguém aqui na terra, outra parte eu vou adorar a Deus não, não faça isso não, a adoração de todo o nosso coração, é toda para Deus a nossa adoração nós adoramos a Deus, na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não existe não soubeu nenhuma adoração, nada aqui na terra, não, não se apegue a nada aqui na terra quando apóstolo Paulo pregava no passado, ele dizia, olha eu estou aqui na terra como se nada tivesse, nada tivesse ele vivia com a existência aqui na terra, mas ele não se apegava a nada porque ele sabia que tudo aquilo ali iria ficar ai meu, eu tenho um carro, ai meu, eu tenho um carro, mas tudo isso vai ficar, você não vai levar então você não pode se apegar a nada aqui na terra, seja criado aqui por Deus, a nossa adoração é a Deus a nossa adoração genuíno é a Deus então quando se fala em adoração, estamos falando de uma adoração única, exclusiva a Deus Deus, não existe ninguém aqui na terra que possa intermediar a sua fé, não, não não invente não, ai eu conheço o filhão, conheço o cano, não, não vai por esse caminho não a única fé é através de Deus a Jesus Cristo e Ele, mesmo Deus, ser o caminho a verdade e a vida, diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, não existe outro caminho então se queremos chegar ali no céu da glória, se queremos receber as bênçãos do Senhor aqui na terra temos que acertar, queridos, Jesus Cristo aqui na terra, as suas palavras em nosso coração, nossa vida redimendo nossas vidas, assim Deus pode fazer um milagre, queridos, de transformação nós somos feitos de carne hoje, nós somos limitados enquanto as vezes a nossa carne tem levada, levada-nos a outros comuns diferentes das quais Deus nos criou ali no jardim do Edo ai meu, tem uma natureza diferente da que Deus criou no jardim do Edo mas Deus pode transformar e voltar a sua natureza que foi criada desde o jardim do Edo e ali constituindo a família com Eva veio coisa maravilhosa Deus ali formou Eva, deu a costela de Adão e ali, o Deus se uniu ali e começou ali o primeiro casal aqui na terra e depois começou a se descer e multiplicar e nós podemos ver essa população imensa aqui na terra se espalhar no mundo inteiro e assim nós estamos aqui, queridos glorificando a Deus e dizendo a Ele da sua grande bênção que é a salvação, que é a comunhão Ele falava aqui, que seria lançado no lago do fogo criado com fogo e chove, que é a segunda morte Ele falava, está aí pela terra, bisbólicos, no passado e também trazendo para os nossos dias atuais então cuidado aqui, nada aqui na terra pode ser nada aqui na terra pode substituir o seu amor a Deus, não é? nós temos a nossa responsabilidade os nossos filhos, a nossa família, nós temos que cuidar temos que cuidar, temos responsabilidade tudo isso nós sabemos nós, o nosso amor, juntamente com a nossa família nós temos que preguiar, buscar o primeiro rumo de Deus e a sua justiça e todas estas coisas nos seriam